Viral de mulher sendo espancada pode ser da atriz Zendaya Coleman que interpreta a personagem Rui Bennett no seriado Euforia. O vídeo que tem duração de apenas 7 segundos mostra uma mulher sendo espancada dentro de uma aparente loja em um lugar incerto. Não há um contexto do vídeo, nem mesmo vemos a cara da pessoa que está batendo nela, que inclusive pode ser uma mulher. Os frames finais do vídeo, no entanto, mostram que a agredida é no mínimo muito parecida com a atriz famosa. Mas e aí, você acha que se trata de Zendaya? Se gosta de vídeos objetivos como esse, curte e se inscreve no canal. Obrigado, aqui falou o Paladino Pedagógico.